Tem coisa que em toda repartição pública tem Uma mulher que vive com o mesmo blazer desde que passou no concurso público Porém, ela nunca usa, sempre está em cima do encosto da cadeira Um sistema que vive caindo, mas na verdade nem caiu É só preguiça mesmo de resolver o nosso problema A senhora da copa que é mais simpática do que a recepcionista E atende o telefone quando está tudo entregue às moscas Porém, não sabe dar uma informação correta O ladrão das canetas dos colegas Uma turma que ninguém nunca vê, mas aparece no último dia de assinar o ponto Antes de ir para a folha de pagamento O tio do amor xerifado, de uns 70 anos, só esperando o tempo para se aposentar Com ciúmes das coisas como se fosse dele Sem querer distribuir os materiais Uma turminha de comissionados que ama o político que o colocou ali Mais do que Jesus e a própria mãe E se você foi bem atendido e conseguiu resolver o seu problema Pode ter certeza que teve sorte de ser atendido por um terceirizado E não um concursado Balcão de atendimento ou de informações com uma caneta amarrada por um cordão A gestão atual com ódio de você que é remanescente da gestão passada Portaria com um PM da reserva burchudo Que mal consegue ficar em pé Uma pessoa que não colabora exatamente com nada Mas ninguém pode mexer com ele Porque o peixe ali é grande E na época de campanha política Um vazio danado Os terceirizados e comissionados tudo na rua segurando bandeira Entregando panfleto nos comícios E gritando É isso aí, meu prefeito! Vai, babar ovo!